Pé, eu peço que o Senhor envie teus anjos agora mesmo para acampar ao redor dessas lares, para lutar contra os principados e potestades que tentam roubar a paz dessas famílias, que sejam expulsos todos os espíritos malignos que tentem causar contendas, brigas, falta de perdão e ressentimento. Que o teu amor, ó Deus, seja derramado de forma abundante e transforme o ambiente, trazendo reconciliação, unidade e alegria, Senhor. Eu acredito que o Senhor está visitando essas casas neste momento. Eu acredito que a tua presença está se manifestando de forma sobrenatural e que o mal não pode resistir ao teu poder. Eu peço que o teu Espírito Santo encha essas vidas com tua paz que excede todo entendimento. Que eles possam sentir a tua mão poderosa, os livrando de todo mal e os envolvidos com tua proteção. Eu declaro que toda maldição está sendo quebrada agora. Em nome de Jesus, que os objetos amaldiçoados, as influências negativas, os laços espirituais sejam queimados pelo fogo do Espírito. Santo, que a liberação venha de forma completa e que essas casas sejam rededicas ao Senhor. Que cada ambiente seja consagrado ao Deus vivo e verdadeiro. Que a tua vitória esteja sobre essas famílias de geração em geração. Ó Senhor, restaura aquilo que foi destruído. Traz de volta a alegria que foi roubada. Levanta os que estão caídos e dá forças aos que estão cansados. Que a tua paz reine, que o teu amor transborde e que o teu poder seja testemunhado por todos que entrarem nesses lares. Que a tua glória encha cada casa e que a partir de agora esses lares sejam conhecidos como lugares onde o Senhor habita. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, confiando e acreditando na vitória, na libertação e na transformação que só o teu poder pode realizar. O Senhor Jesus Cristo, confiando e acreditando na vitória, na vitória, na vitória, na vitória, na vitória, na vitória, na vitória e na vitória.